Hey, hey amigos! Hoje vamos falar de oração subordinada. Então vamos lá! Oração principal é sempre incompleta. Falta uma função sintática e nela se encaixa uma subordinada. Oração subordinada é aquela que se encaixa em uma oração anterior, desempenhando de alguma função sintática que falta na principal. Exemplo, é bom que você estude mais. É bom é a oração principal. O que você estude mais é a oração subordinada. No exemplo, temos um período composto, pois é formado por duas orações. A segunda oração está encaixada na primeira, funcionando como um sujeito. Podemos dizer que a primeira é a principal e a segunda é a subordinada. Existem três orações subordinadas. As substantivas são aquelas que desempenham as funções sintáticas próprias do substantivo. As adjetivas são aquelas que desempenham as funções próprias do adjetivo. Adverbiais! Aquelas que desempenham as funções próprias dos adverbios.